Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Você me traga pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a minha e do que a sua, não é, Paquim? Agora eu estou saudável, cara. Você está mesmo, cara. Você está treinando todo dia. Todo santo dia, cara. Estou comendo direitinho, tomando meu Whey, minhas outras coisinhas a mais aí que eu não posso comentar muito. Não, não. É que a gente falou que aqui tem que ser puro todo mundo, cara. A gente colocou uma meta de até o final do ano estar bem, mas todo mundo tem que estar na mesma regra. Eu vou deixar essa live aqui para o Obelix, então. Tá bom, então. E eu vou ir para casa. Opa, Kito, como vai ser a participação hoje nessa live especial? Galera, é o seguinte, essa aqui é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir aqui participação para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são nossos membros, o Maicon Baguncinha e o Naldo, tá certo? Exato. E agora a Thelma Rocha também, que ela entrou lá para a Força Especial, não foi? Então a Thelma agora é uma pessoa especial também. Também. Mas é o seguinte, você quer ser tão especial quanto essas pessoas, é só você se tornar membro aí e você vai poder participar desses episódios muito especiais, tá certo? Exato. Quando a gente anunciou essa live aqui, muitas pessoas questionaram a escolha de nossos convidados e eles vão entender por que esses três estão aqui. Por isso eu quero agradecer demais a presença de vocês. Não precisavam, mas eu sei que vocês trouxeram presente, então cada um dê as suas credenciais para a sua câmera, se apresenta e dê o presente para mim, que eu sou um cara interesseiro. O Janone já veio aqui, começa contigo a tua câmera, aquela mais alta lá. Aquela ali? É. André Janone, deputado federal, secretário-geral da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, que é o objetivo principal desse podcast aqui hoje, desse nosso bate-papo. Atuei na campanha presidencial do presidente Lula, cuidando ele principalmente da parte... Ninguém nem notou que ele estava lá. Ninguém notou, foi uma passagem muito discreta, né? Incrível. E já falando em campanha do presidente Lula e de redes sociais, meu presente inútil está aqui. Vamos ver. Essa luz é ótima. A gente pode abrir, né? Pode abrir, é seu. E eu já vou... Aqui, ó. Janonismo cultural. Sabe por que ele é inútil? Cara, se eu usar essa camisa aqui alguns dias, os convidados vão me matar, não vão, não? Ele é inútil porque... Só tem uma surpresa para você também. Ah, tem? É, Nicolas, vem para cá. A gente não avisou para ter uma surpresa. Brincadeira. Eu achei que você tinha invertido que você quer me dar um presente inútil. Ah, não. Porra. Foi ele que disse, aí. Mas obrigado, Janonismo. Esse presente é inútil, Rogério, porque eu não sei o que é o Janonismo cultural. Esse é um termo cunhado pela Folha. Ah, é? É, eu acho que é um resumo sobre a minha maneira de atuação, que eu defini nessa frase que está aí nas costas, fazendo minhas as palavras de Raul Seixas. Quando você quer entrar num buraco de rato, de rato você tem que transar. Essa é uma frase da música Raul Seixas, as aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. E ela resume quando você tem que aderir a métodos que você nem você aprova, mas a situação exige. Isso a gente pode falar mais no final, porque essa é uma dúvida também, assim. Até que ponto pode-se ir para ganhar uma causa, entendeu? Eu tenho dúvida disso também. Agora é contigo, Tabata. Chegou chegando. Vamos lá. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Você que ajudou a gente a montar essa mesa, né? Cara, eu sou apaixonada por esse tema, então estou super feliz. Tabata Amaral, deputada federal aqui por São Paulo. Venho do extremo sul da cidade, para quem conhece, Pedreiras, Cidade Ademar. Estou super feliz de estar aqui com Janones, com Célio, com Vilela. Sou hoje presidente da nossa bancada da saúde mental. Trouxe aqui um presente, já é meu terceiro, então a criatividade vai acabando, né? Música no Fantástico. Então, aqui uma canequinha da nossa frente da saúde mental, porque a gente acha que saúde mental tem a ver com acolhimento. Vamos falar sobre isso, é, explicar. E aí é isso, estou super animada e talvez só aproveitar essa chegada, chegando do Janones, a gente acha que dá para colocar essa energia toda que nós três temos e essa habilidade muito particular de causar, de chamar atenção. De criar polêmica, de falar que temas são tabus, para a gente falar de uma coisa extremamente séria, que não recebe a atenção que deve, que é a saúde mental. Concordo totalmente. Então é isso. E falam que é o mal do século, né? Esses problemas que a gente está... Tem uma epidemia. É. E a gente não está preparado ainda para enfrentar ela. Também acho. E agora é contigo aí. Como é a primeira vez, então, seja bem-vindo aqui. Vai demorar um tempo para você acostumar com as luzes, com tudo colorido, mas fica à vontade. Obrigado. É aquela câmera mais alta lá. Perfeito. Sou Celso Estudart, sou deputado federal pelo Ceará. Atuo principalmente na questão da causa animal, dos direitos dos animais. E agora, neste mandato também, ao lado da Tabta, do Janones, encarando a missão de ser vice-presidente da Frente em Promoção da Saúde Mental no Brasil, que é um tema muito importante para mim. É um tema político também de grande relevância. E o meu presente inútil a você são cartões telefônicos, mas não tão inúteis. É uma raridade. E não estou a explicação do Ayrton Senna. E dentro do nosso contexto da conversa, eu vou explicar a relação disso com saúde mental. Sério? Mas na conversa. E pouca gente sabe o que é um orelhão hoje em dia, né? O Paquito nasceu em 2001. Cadê o Paquito? Ele nasceu em 2001. Nasceu em 2001. Meu Deus, que ofensivo. Você não chegou a usar orelhão, né, Paquito? Usar ficha e tal? Usar não usei. Já bati a cabeça em alguns. É bem comum. Mas eu nunca coloquei uma ficha no orelhão, não. Bom, Janones, sim. Tabata, você tem quantos anos? Você usou? Eu tenho quase 30. Ah, então usou. Usei, claro. De colocar aquele monte de ficha, assim. Não, você pegou a época do cartão. Ficha não. Ah, já era cartricha? Eu pequenininha. Tinha ficha. E aí depois foi para o cartão. Depois colecionei cartão. É, eu não peguei a época. Quando chega o cartão, já acho que eu não gosto mais. Eu também já era mais velho. É. Que doido. Até o lance do que a gente usa. Ah, a ficha vai cair? É ainda dorelhão. Porque a gente estava falando. Colocava uma ficha. Quando ela caísse, desligava. Então você tinha que ficar colocando ficha. Aí quando cair, entrava a próxima ficha. Por isso que assim, a ficha caiu. Eu nunca tinha uma coleção. Lembrando que era uma coleção, para quem é mais jovem, uma coleção muito comum. Ou do Ayrton Fennel, ou de outros. Eu colecionava cartão. Dava para ganhar um dinheiro, né? Dependendo de umas mais raras. Esses que eram limitados, né? Um tema... Específico, né? Tinha tantos anos da história do Brasil. Aí faziam coleção de cartão. Então isso daí veio da coleção. Mas veio por um contexto que a gente vai tocar mais na frente. Quer contar agora ou deixa mais para frente? Mais para frente, porque tem a ver com conceitos de saúde mental também. Tá bom. Então dito isso, pessoal. Eu acho que a gente pode explicar primeiro o papel de vocês três mesmo, né? Vamos lá? Quem quer começar? Começa pela TAP. Presidente. Quem quer presidir? A frente da saúde mental. Vai! Como começou? Qual a ideia? Vou dar um resumo e a gente vai puxando. Acho que uma coisa que até o Janone estava comentando mais cedo, a gente não é especialista da área. E a gente diz isso porque a gente tem uma responsabilidade. Então quando a gente foi formar a frente da saúde mental, são três pessoas que por diferentes razões que podem trazer aqui, tinham prometido na campanha, sabe? De certa forma, gerada essa ideia de que se a gente for reeleito, a gente vai criar a primeira frente da saúde mental. O que que é uma frente? É uma bancada. Tem bancadas mais famosas que tem mais dinheiro. Bancada do agro, a bancada evangélica. Bancada da educação. Bancada da educação. Mas essa com um pouquinho menos de dinheiro. Mas vamos lembrar que a gente está falando com todo mundo aqui. Exato. O que que é uma bancada? Eu sempre ouço o termo bancada. É um grupo organizado. É um grupo que as pessoas não são do mesmo partido. Eu falo do exemplo da Bíblia, do boi, da bala, porque é mais comum para as pessoas entenderem. Sempre ouvir. São deputados e senadores que não necessariamente estão no mesmo partido, mas se unem para lutar por uma causa. Existe uma causa em comum entre eles. Um exemplo claro, Tabata. Eles não têm que concordar em outras coisas. Por exemplo, as bancadas regionais. A Tabata, por exemplo, é integrante da bancada de São Paulo. O Célio é da bancada do Ceará e eu da bancada mineira. Então, por exemplo, quando a gente reúne a bancada mineira, significa que reuniram 53 deputados. Então, vai estar eu com um deputado da extrema direita exatamente em prol da mesma causa. Porque naquele momento ali, a gente está fazendo a defesa de Minas. Isso é política. E um exemplo claro, Vila Lata, que eu acabei de falar. Por exemplo, causa animal, defender direitos animais. É de direita ou de esquerda? De nenhum lado. Vai incluir todos. Então, saúde mental é de direita ou de esquerda? Deveria incluir todos. Incluir todos. Então, todos são bem-vindos a participar. Não são todas as frentes que realmente são assim. Algumas são suprapartidárias, mas só do campo da direita. Outros, só da esquerda. Evangelica tende a ser... Uma bancada mais de direita. Não é via de regra. Mas tende a ser uma bancada mais de direita. Uma bancada da bala é bem de direita. Pronto. A dita é porque eles não se chamam assim, né? Mas a bancada da liberação das armas tende a ser de direita, né? É. E aí, essa é uma forma muito efetiva de você atuar. Porque, cara, você vai ter gente para defender aquela pauta em praticamente todos os partidos. Então, quando a gente chegou, no meu caso, para o segundo mandato, acho que de vocês também, né? Também. Esse ano, a gente falou... Os três tinham essa ideia. Se eu me reeleger, eu vou enfrentar esse tabu. Eu vou enfrentar esse tema. E aí, os três têm razões pessoais muito arraigadas para ter essa pauta da saúde mental. Mas nenhum dos três são psicólogos, psiquiatras da área. Então, o que a gente fez? Primeiro, formar um conselho. Vai falar com a sociedade. Associação de psicólogo. Universidades, como aqui em São Paulo, a Unesp, a Unifesp, que tem um trabalho bem, sabe, consolidado nessa área. Vamos garantir que a gente está ouvindo os técnicos, que a gente está ouvindo os especialistas, os ativistas. Tem muita gente que lutou no Brasil para acabar com os manicômios. Então, chama todo mundo que dedicou uma vida para isso. Mas vamos juntar essa experiência com o que a gente sabe fazer de melhor. São três deputados que chamam a atenção, que causam de vez em quando. Por que não juntar essas forças, baseado no que a teoria diz, no que os estudos dizem, para a gente poder avançar? Vou dar um exemplo muito concreto. Aqui em São Paulo, a gente tem um caso gravíssimo da Cracolândia. Exato. Todo mundo batendo cabeça. Inclusive, fizemos um programa especial, quarta-feira, né, Paquito? Não, quinta-feira. Foi ontem. Vou ouvir, então. E aí, é o que o Célio trouxe. Não deveria ser um debate de esquerda e direita. Porque lá tem gente doente. Exato. E lá tem criminoso, lá tem traficante. Tem um problema para resolver. Tem um problema para resolver. Então, a gente quer enfrentar problemas complexos como esse. Aqui em São Paulo, a gente tem só 39 vagas de cuidados prolongados. Ou seja, tem entre mil e duas mil pessoas, se estima na Cracolândia, metade gostaria de ser internada, mas não encontra vaga. Será que a luta por a gente ter mais vaga não seria uma luta que uniria da esquerda e da direita? Verdade. Mas eu já me adiantei aqui. Só adiantando, você vai assistir depois do programa, estava o Laranjeira aqui também, que é um médico especialista. Super renomado. Exatamente. Escreveu vários livros e tal. O que os dois falaram, ele e o professor Roque, é o problema de qualquer discussão hoje em dia, antes tem um discurso ideológico que barra a resolução dos problemas. Tem um problema real e a gente fica tanto debatendo ideologicamente que não avança. Ah, então você quer isso porque você é de esquerda. Então você quer, cara, todo mundo quer resolver o problema. É como se ninguém, assim, ou você tem que escolher, ou você só enxerga bandido, ou você só enxerga pessoas doentes. Se você consegue enxergar as duas coisas, não pode, você está quebrando a regra do Twitter. E a saúde mental, ela não está alheia a também um debate ideológico que acaba também criando algum tipo de rusga, porque cada psicólogo tem uma forma de ver, um psiquiatra tem uma forma diferente. Nós, por sermos políticos, estamos ali justamente buscando a habilidade, buscando a capacidade de unir, de tentar dizer, bom, fulano pensa assim, outro tem uma tese diferente. Entendeu o que já foi feito. Exatamente, mas nós vamos aqui chamar a ciência para dizer o que é que parece realmente mais técnico, o que é que parece melhor a despeito do que pensa ideologicamente pessoa A ou B. Então, a saúde mental, a gente tem que blindar bastante também dessas raízes mais radicais de qualquer âmbito, de qualquer espectro. Até porque tem um debate cultural a ser feito, o enfrentamento de tabu. A gente não vai conseguir mais recurso, mais leito para você acolher as pessoas, mais investimento em ciência para a gente poder ter resposta para transtornos mentais, que eu tenho certeza que a gente vai ter respostas mais efetivas no futuro. Se a gente não quebrar o tabu, tem um exemplo que eu uso no passado, a pessoa que tinha epilepsia era tratada como se estivesse sendo possuída pelo demônio. A gente olha para isso e fala, gente, que povo retrógrado, que coisa absurda. Eu tenho certeza que no futuro vão olhar para a nossa sociedade e vão dizer, era assim que vocês tratavam quem tinha uma dependência química? Vocês viravam para quem estava com uma depressão e dizia que era mimimi? Vocês viravam para quem tinha uma ansiedade grave e falava que a pessoa estava inventando, que ela era maluca, que não sei o quê? Eu acho que é assim, a gente não está em nível de civilidade. O talcunismo e outras questões. Ah, o bebum, não sei o quê, várias expressões pejorativas. Por isso que quando a gente fala de saúde mental, e hoje a gente tem jovens muito mais antenados aí, se entendendo, quebrando tabus nesse sentido, a gente fala desde o bullying da escola até a questão que acontece com o idoso. Até a questão que acontece com o policial, a pressão do trabalho do policial, a pressão do trabalho da enfermagem, que são pessoas que estão ali em uma alta tensão de complexidade mental. Então, é um trabalho que vai realmente dar criança ao idoso. Exato. E o que fazer? Em que ponto a gente está nessa frente? Primeiro, Vilela, só rapidinho falar o que me trouxe até aqui. Dois fatores. Primeiro, a experiência pessoal. Como a Tabata colocou, todos nós tivemos algum tipo de experiência pessoal que nos impulsionou para que a gente tomasse essa iniciativa de iniciar essa frente. Eu fui diagnosticado muito recentemente com TDAH. Na verdade, nem tão recentemente assim. O diagnóstico já vem de muito tempo. O tratamento é que é recente, porque eu tive uma resistência durante muito tempo. Aquela coisa... Você falou aí, Sérgio, da questão dos tabus. Eu fazia parte dessa ala que entendia que falar sobre saúde mental era coisa de gente fresco, de gente que não queria nada com a vida, de gente que não tinha fé. Principalmente eu que sou uma pessoa de muita fé. Eu sempre entendi isso como falta de fé, falta de Deus. Enfim, a minha ignorância à época me fazia entender assim, até que eu pude experimentar os benefícios de você buscar fazer terapia, de você buscar fazer o tratamento medicamentoso e experimentar o que isso muda na sua vida. Então, eu sempre digo assim, as pessoas que convivem comigo sabem bem do que eu estou falando. Existem dois Andréas, um de antes e um de depois. E são duas pessoas absolutamente diferentes em relação ao comportamento, em relação à maneira de tratar aqueles que estão ao seu redor, em relação à tolerância em passar por situações de adversidade e assim sucessivamente. Então, primeiro, essa experiência pessoal que te dá muita vontade de ir atrás. E, segundo, a experiência que eu tive através de... Eu lancei uma pré-candidatura o ano passado à presidência da República, que me forçou a dar noite para o dia. A gente tem uma cultura no nosso país, e talvez por isso venha até esse questionamento que a gente falou no início, a gente tem uma cultura de que o político tem que entender de tudo. Então, até só para voltar ao início, quando você foi nos apresentar, eu quero dizer o seguinte, se a gente for limitar a nossa atuação àquilo que a gente se formou, que é o nosso trabalho... Então, eu vou falar só matérias relacionadas ao direito, à justiça, uma vez que eu sou advogado de formação e assim sucessivamente. Não. O papel do político, enquanto pessoa pública, é representar a todos, a sociedade como um todo. Então, é mais por conta da gente ter essa cultura, de achar que você precisa saber sobre tudo. E eu, da noite para o dia, como pré-candidato, tinha que saber sobre tudo. Isso aí é para uma sabatina, numa emissora de TV, tinha ali 10 jornalistas que podiam perguntar qualquer tema. E eu comecei a estudar muito sobre saúde mental. E o primeiro que me assustou alguns dados, e aí a gente vai falar disso aqui mais para frente, alguns dados, né? Nós somos um dos países que menos investem em saúde mental no mundo, somos campeões em número de pessoas com transtorno de ansiedade, somos um dos campeões em número de pessoas que cometem suicídio, e assim sucessivamente, isso me assustou. E também a experiência de ver, de viajar ao Brasil e se deparar com situações muito chocantes, que foram um marco, assim, na minha vida. Vou citar, que eu sempre cito, inclusive no lançamento da Nossa Frente, de uma senhora que eu conheci na cidade de Marajó do Sena, que é a cidade que tem a menor renda per capita do Brasil, uma renda per capita de R$ 96,00. E eu conheci uma senhora lá, muito simples, que morava em um cômodo lá de uma escola abandonada, que ela passou a morar e fez de casa. Tinha que andar 7 quilômetros por dia para colocar um balde de água nas costas, e esse balde é o que a família ia beber durante a semana e etc. O filho nunca tinha comido carne, nunca tinha visto carne com 5 anos de idade. Em meio a estande de privações, eu percebi nela algumas características semelhantes ao TDAH. Óbvio que eu não sou profissional da área de saúde pública, não me atreveria a tentar diagnosticá-la, mas aquilo me chamou a atenção. Falava muito, de forma acelerada, interrompia as pessoas, e ela me citou algumas outras características que eu achei familiar. Bom, quando a gente terminou o que foi fazer lá, quando ela foi se despedir, eu cheguei nela e perguntei. Falei, Maria José, o que é seu desejo, assim? Eu já não estava gravando, aquilo não ia ser utilizado politicamente. O que é um desejo seu? Eu pensei, ela vai falar uma cesta básica, uma casa própria, algo assim, né? Dar melhores condições para os meus filhos, roupas para eles, já que eles não tinham roupa, estavam sem roupa e descalços. Aí ela respondeu assim, um aparelho de som. Aí eu achei diferente o pedido inusitado. Aí só fazer uma pausa aqui. Um, não são todos os quadros, mas um dos quadros que algumas pessoas com o meu, com um estado semelhante ao meu tem, é a sensibilidade auditiva, que vai ao extremo. Então, por exemplo, no meu caso, antes de eu passar pelo tratamento, eu cheguei a não parar de tomar banho, porque o barulho da água caindo no chão estava machucando meus ouvidos. Cheguei ao extremo de, isso durante muito tempo. Mas não é som alto, são determinados sons. Determinados sons. No meu caso, especificamente, os sons mais agudos. Um cachorro latindo, o barulho de um talher batendo no outro. E eu cheguei ao extremo em momentos de crise, de ter que andar descalço, porque eu não suportava o barulho dos meus passos. Você começa a se irritar com a sua voz. No ápice da crise, você se irrita com a sua voz, não é nem com a do outro. Então, pronto, fiz essa pausa para voltar no assunto de que um dos pontos principais para a gente é a música, que ajuda bastante. Inclusive, uma coisa que repercutiu bastante, que quando eu saí no tapa com o Salles no debate do presidente Lula com o Bolsonaro, saí nos tapas, maneira de dizer, mas a gente se enfrentou ali de uma maneira muito... Enfática. Enfática. Obrigado, Tabata. Naquele momento ali, eu estava com um fone de ouvido ao som de Solemio. Porque eu sempre... Durante muito tempo, agora eu já não preciso mais, já estou me dando ao luxo de não fazer uso, mas eu sempre usava um fone de ouvido. Eu estaria aqui conversando com você, às vezes em reuniões, com o fone, tocando uma música clássica no fundo. Te acalmaria. Para eu suportar o barulho, para eu suportar ouvir a voz com a pessoa que estava conversando. Ah, porque aquilo mesmo que barraria... Afeta o seu sistema nervoso de uma maneira, assim, muito triste. É, é. E meio que resolvia. Resolvia momentaneamente, né? Era um bálsamo ali, para aquela situação de sofrimento. Mas, enfim, eu percebi alguns traços. Eu vi que ela tinha alguma questão. Perguntei ela, ela falou do aparelho de som, e eu questionei. Por que o aparelho de som, Maria José? Ela falou assim, vou usar a expressão que ela usou. Ela falou assim, é porque eu sou doidinha do juízo. Está vendo essas marcas? Minha, ela estava cheia de corte no rosto, cicatrizado. Ela falou assim, quando as pessoas começam a conversar perto de mim, eu fico doidinha do juízo, pego o alicate e me corto toda. Para suportar o desespero, para suportar aquilo. E aquilo me fez refletir, me tocou de uma maneira muito profunda, porque eu imaginei assim, quantas pessoas não são doidinhas do juízo, porque, na verdade, não sabem, não tem condições de fazer um diagnóstico, não tem condições de fazer um tratamento. Então, são questões que mexeram muito comigo, e, por conta disso, isso foi o que me impulsionou para participar dessa frente. E também, quando eu tirei minha candidatura à presidência, que eu me reuni com o presidente Lula, eu fiz três pedidos para ele, para que eu pudesse tirar a candidatura. Um era relacionado ao auxílio emergencial, um relacionado às pessoas com deficiência, e o terceiro pedido era relacionado à saúde mental. Ele fez um compromisso comigo, público, está registrado, está em vídeo, de que durante o mandato dele, seria criada a Secretaria Nacional de Saúde Mental, que não foi criada ainda, e vai ser a nossa principal bandeira de luta, porque está lá feito o compromisso. Eu falei, agora vai ser a hora de cobrar e de brigar, no bom sentido da palavra, para que a gente consiga isso. E aí, Vilela, só para fechar, dizer que eu disse que eu tive que estudar muito sobre o tema, né? E uma coisa que me chamou a atenção, isso é que é algo que nunca foi levantado, é uma das questões que eu quero levar para a gente discutir na frente. Até a primeira vez que eu falei com isso, foi com alguém da área, um psiquiatra, que já foi secretário de saúde, que estava me dando uma espécie de consultoria. Eu falei para ele, faz sentido? Porque eu nunca vi ninguém fazer um artigo, um estudo sobre isso. Ele falou, eu nunca tinha pensado sobre, mas faz total sentido, que é o fato de que os investimentos em saúde mental, eles afetam de forma transversal todos os outros problemas que a gente imagina que não estejam relacionados. Exemplo, acidente de trânsito, violência no trânsito, violência doméstica, desempenho escolar, tudo isso está intimamente ligado a questões relacionadas à saúde mental. Muitos alunos que são tidos como improdutivo, ineficiente, preguiçosos, na verdade, a saúde mental. É isso. Algo interessante, dizer que o termo saúde mental não é algo que tem uma definição simples, nem a Organização Mundial de Saúde, o que deixa muito claro. Até para fazer um paralelo para o pessoal que está nos vendo pensar, você começou aqui brincando com o Paquito, né? Com o Paquito. Vida saudável. Vida saudável. O que é uma pessoa com saúde física? Você pode ver uma pessoa, você vai olhar para uma pessoa magra, uma pessoa sobrepesa, vai dizer, ah, essa é saudável, essa não é. Não necessariamente. Às vezes a magra fuma. Às vezes a magra está com colesterol mais do que devia. Então a saúde mental não é algo tão tangível assim. Por exemplo, eu estou cheio de problema. Hipotereoidismo, pré-diabetes, vamos... Mas olhando para você ninguém percebe isso. Exatamente. Olha para mim e fala, o cara está bem. Está bem. Mas não sabe o horário que eu vou dormir, a refeição toda desregulada, não estava treinando, um monte de coisa que vai juntando, juntando, juntando. E é o que você falou, às vezes, e vai para o emocional também. Exatamente. E os dois andam juntos. Andam juntos, muito juntos. A própria OMS hoje entende e ela utiliza até esse argumento que quando nós estamos com a saúde mental bem, por assim dizer, o físico, a saúde física tende a caminhar bem também. Mas a gente não consegue identificar, olho nu, o que é uma pessoa que está com depressão, nem sempre. O que é uma pessoa que está com... E aí entra um mimimi. Um mimimi. Se a gente vai se quebrar da perna, todo mundo vê. O autista... Você é rico? Como você tem dinheiro? Como você pode estar com depressão? Ou você é bem casado? Tem filhos? E às vezes é uma pessoa bonita fisicamente, bem fisicamente, e está com pensamentos suicidas. O pessoal vê a vida do Instagram e acha... É o meu caso. Para eu ser uma pessoa bonita... Exato. O pessoal olha e fala como o cara? Um cara de 1,80m. Exato. Lindo. Olhos azuis. Esses olhos azuis. Então, isso torna um debate muito amplo, porque até respondendo a tua colocação, o que é que a gente está buscando também? A Tabata vai saber falar muito bem, porque ela tem muito bem construído as metas. É na prática. O que dá para fazer? Mas quando a gente olha o que é que nós imaginamos no Brasil... Tabata, pode, por favor, me interromper e acrescentar. Nós temos uma rede de assistência psicossocial no Brasil. E essa rede compõe também... É composta também pelos CAP, centro também desse apoio de atenção psicossocial. A minha cidade, que é Fortaleza, por exemplo, nós deveríamos ter no Brasil um CAPS a cada 200 mil pessoas. Salvo engano, acho que é por aí. O que deveria ser? Nós temos lá um CAPS para cada 1 milhão e 200 mil pessoas. Então, e longe ainda dos postos de saúde, ou seja, às vezes deixando mais ainda o tabu distante, quando a pessoa deveria realmente entender que aquilo é uma questão que ela precisa ser cuidada de forma médica, de forma psiquiátrica ou psicológica ou terapêutica de outros modos. Até porque os CAPS, alguns, possuem trabalho com artes, trabalho com música, musicoterapia, uma série de trabalhos. Então, a gente está falando de uma gama enorme desde transtornos mentais até questões que são mais conhecidas, como a gente falou. A depressão, o suicídio, a ansiedade, que é um número altíssimo. A ansiedade, é difícil você descobrir quem não tem ansiedade ou depressão. Pelas estatísticas mais recentes que a gente tem, onde tiver quatro pessoas, tem uma compra. Então, nessa mesa, pelo menos alguém aqui está ansioso, ou está passando por um momento de ansiedade, se não for mais. Se não for mais. Então, claro que, trazendo a estatística para essa mesa. Então, a gente tem, obviamente, como parte do Legislativo, que pressionar, que buscar recursos dentro do orçamento, que mobilizar o relator todo o orçamento, que mobilizar o Ministério da Saúde para poder promover as políticas públicas de atenção à psicossocial. Mas não só isso. A gente vai caminhar por uma outra série de debates, audiências públicas, encontros, momentos como esse, ou seja, difusão do tema, quebrar tabus com o tema. E eu queria até, Tabita, prefiro que você fale, Tabita, da ideia genial, eu acho uma ideia genial de como um dia, ou foi dois dias antes da frente, o que a gente fez com o nosso Instagram, que a gente meio que fez uma ideia muito, prefiro até que você conte, porque a ideia foi tua. Super. E eu adorei fazer aquilo. Eu concordo com tudo que vocês trouxeram. Acho que a gente vai atuar sempre em duas dimensões. E não dá para a gente, acho que hoje em dia a população não aguenta mais isso, fingir que não é com a gente. Fingir que a gente está ali, bem intencionado, munido de boas informações, quando, cara, a gente também enfrenta questões de saúde mental na nossa família, dentro da gente. Então, talvez duas dimensões. A que o Célio menciona é a pessoal. Porque é pessoal. Como é que eu vou falar de saúde mental se eu não fiz esse questionamento dentro de mim? E aí, a ação que a gente fez foi que nós três e alguns outros parlamentares se abriram e falaram questões que tinham enfrentado recentemente. Isso é muito difícil. Eu sou mulher, sou jovem, não sou lá muito alta. E aí, quando eu falei, gente, vocês topam gravar um vídeo para contar experiências pessoais? Eu fiquei me questionando. E eu fiquei perguntando para a minha equipe, eu, caraca, já querem dizer que eu sou fraca por ser mulher. É que o povo não vê eu brigando. Já inventam um bocado de coisa. Se me verem falando que eu tive burnout esse ano, exaustão. Será que vão pensar que eu não dou conta? Será que vão pensar que eu não deveria estar lá? Mas se eu quero que as pessoas falem sobre isso, como é que eu não vou dar o primeiro passo? E aí, a gente gravou vídeos que começava com uma tela preta, afastamento Tabata Amaral, afastamento Zé L. Studert, afastamento André Janones para chamar atenção e falar. Foi isso que eu enfrentei. E aí, no meu caso, eu compartilhei algo que aconteceu no começo do ano que eu momentaneamente não dei conta. Trabalhei para um caramba no primeiro turno. Trabalhei muito no segundo turno, participei da transição, voltei a ser deputada e aí, chegou em janeiro, na linha do que você falou, eu tinha um pedido médico de junho do ano passado de exame de sangue que eu não tinha feito. Meu! Eu fui fazer o exame de sangue, absolutamente tudo alterado, hipertiroidismo, que eu estou tratando até hoje, sangue, açúcar alto, etc e tal, e eu me dei conta, eu juro que eu me dei conta naquele momento, que eu tinha engordado seis quilos. O que nessa altura faz muita diferença e minhas roupas não estavam servindo em mim e eu não estava bem e aí vem toda a questão psicológica, janeiro era quando eu finalmente ia descansar e aí veio o oito de janeiro. Eu juro por Deus, na hora que eu pousei com o avião para eu começar as minhas férias do avião, não tinha nem saído. Aconteceu. A gente viu tudo e aí tipo, cara, é a democracia o nosso país, esquece férias. E aí, eu enfrentei, eu enfrentei o primeiro turno, enfrentei o segundo, a transição, oito de janeiro. E o terceiro turno. Quando eu fui no terceiro turno. Quando eu parei para descansar em janeiro, que eu consegui fazer os exames e que eu olhei para mim, cara, eu estava muito mal. E aí, eu comecei a chorar todos os dias. E quando estava chegando o fevereiro para a gente retomar, eu comecei a me questionar se eu queria assumir o segundo mandato, se eu dava conta, se eu era uma boa deputada, se aquilo era para mim. E a gente não tem a ver com coisa externa. Eu ganhei prêmio de melhor deputada no primeiro ano, a gente tem vários projetos a galera que adora o nosso trabalho e não é sobre isso. É sobre você não estar bem. E aí, eu pensei, fudeu. Eu, na véspera de assumir o mandato, estou aqui chorando porque eu não quero assumir o mandato. E aí, entra a questão do que a gente quer lutar, que eu vou falar da segunda dimensão. Eu tenho muita sorte e eu tenho muitos privilégios. Eu faço terapia, então eu tinha um terapeuta me acompanhando. Com esse negócio de ter engordado pra caramba, super doente, comecei a fazer dieta, comecei a correr, que eu nunca tinha feito nenhum exercício. Virou atleta. Direito, sou atleta. Me inscrevi pra São Silvestre faz dois dias. Comecei a ir pra academia porque eu não tava bem. Eu não ia dar conta de lutar. E aí, foi um processo, né? De eu chegar pra vocês e falar, eu tô muito feliz de estar como deputada federal. Eu tô muito animada. Eu perdi os seis quilos que eu tinha ganhado. Você teve que entender o que tava acontecendo, né? Cara, e aí eu sou nerd, né? Eu me desesperei. Eu comecei a ler livros sobre obesidade, livros sobre sono, livros sobre corpo humano, carga na terapia, porque me assustou. Eu ouvi de mim mesma que eu não queria assumir o segundo mandato. Porque eu lutei tanto pra ter aqueles trezentos e tanto votos, sabe? Mas não é... Não sei se a palavra não é racional. Você não tá bem. Eu não dependia de mim, tá? Com o açúcar alto. Não foi uma coisa que eu quis o hipertiroidismo. E tá naquele momento de exaustão, também não foi. Eu claramente errei a mão. Comi mal, não dormi direito, não fiz nenhum exercício, turnos de trabalho, não sei quanto tempo sem férias. E aí, se eu disser pra vocês que eu aprendi a lição cem por cento, médio. Essa semana eu já não dormi quase nada. Aí ontem já acordei com dor de garganta. Mas eu tô fazendo exercício, eu tô comendo um pouco melhor e eu tô muito animada com o trabalho. Então, o que que a gente quer é que outras pessoas que vão passar por isso, eu não posso dizer pras pessoas que a gente um dia não vai ter nenhuma questão de saúde mental. Enquanto a gente for ser humano, a gente vai ter questões de saúde mental. Mas o que a gente quer é que outras pessoas possam ter um processo como eu tive que foi mais curto. Em que com muito apoio de poder ir pra uma academia, de correr, nutricionista, eu consegui me erguer e tá bem. Então, não é por eliminar, a gente não vai eliminar, infelizmente. A não ser quando a ciência avançar. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter uma resposta mais clara pro alcoolismo, pra tudo que a gente tá debatendo. Mas o que que a gente quer é como frente da saúde mental? Que primeiro as pessoas saibam que é isso, porque eu sabia, eu tinha um terapeuta me dizendo o que eu tinha, assim como o Janone teve alguém falando, olha, você tem TDAH. Não é que você é doido da cabeça, tem uma razão pra isso. Que a gente tem isso no SUS, quem depende de terapia pelo sistema único de saúde se lasca muitas vezes. Você vai ter um terapeuta a cada duas semanas, troca a pessoa, às vezes a pessoa falta. Começa do zero. Cara, o que que é isso, sabe? E aí não tem esse debate na escola. Eu juro que é só mais uma coisinha. A principal razão pra gente ter, pra mim, ter virado pros dois, que eu sabia que tinha o mesmo objetivo, falar, eu quero me somar a vocês, é porque eu perdi um pai pro preconceito. Meu pai carregava doenças muito graves que nunca foram tratadas como doença. O alcoolismo do meu pai era interpretado como falta de vergonha na cara, como falta de fé. A dependência química do meu pai era tratada como safadeza. a bipolaridade do meu pai só foi diagnosticada no finalzinho da vida. E quando o meu pai cometeu suicídio com 39 anos de idade, não só culparam o meu pai, como culparam a mim, culparam a minha mãe, culparam o meu irmão, e eu lembro da experiência tratada como criminosa na delegacia quando eu fui depor. Então, cara, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não quero. Eu queria muito que tivessem virado pra mim na escola e falado, seu pai tá doente. É uma merda. É igual câncer. Tem câncer que a gente ainda não sabe como é que trata. Mas não, era a família, era os vizinhos, era todo mundo apontando o dedo, culpando o meu pai e culpando a gente que insistia em ajudar o meu pai. Então, talvez a ciência demore pra ter uma resposta. Mas imagine se meu pai queria se internar a vida toda. É mesmo? Meu pai sempre quis se internar. Não é o caso de todo mundo, mas aproximadamente metade das pessoas querem quando tá numa situação com a do meu pai que fazer uso de crack. E como eu falei, hoje tem 39 leitos de cuidados prolongados em São Paulo, que não é aquela coisa interna uma semana e sai, sabe? É um cuidado mesmo. Na época não tinha nenhum. 39 pra cidade de São Paulo. Meu pai ficou indo de comunidade terapêutica em comunidade terapêutica. Então tinha uma atenção religiosa, mas faltava a parte da saúde. Então, resumo é isso. Eu quero que outras crianças, ao enfrentar o que eu enfrentei com meu pai, não se sintam tão sozinhas e culpadas, tenham uma compreensão maior do que tá acontecendo e que quando outras pessoas enfrentarem uma questão como eu enfrentei no começo desse ano, elas têm um caminho pra poderem sair daquilo. Como é que faz isso? Dinheiro, criando a secretaria que o Janones trouxe, saúde mental é importante demais pra não ter uma secretaria no Ministério da Saúde, colocando dinheiro, o Brasil coloca, acho que é 3% do recurso da saúde em saúde mental. A gente tem um problema aqui em São Paulo que é K9. criança igual zumbi, inclusive com casos de crianças que a gente acha que morreram pelo uso abusivo de K9 que não tem um local pra ser atendidas, porque a gente tem lá o CAPES, álcool e drogas pra adultos. Mas a gente não equacionou essa coisa pra criança. Eu já falei demais, eu vou parar de falar. Mas tem muita coisa pra gente fazer, muita mesmo. E tua experiência, Janones, quer contar? Não, eu só queria acrescentar pra além dessas experiências que eu tive, eu tive também momentos de muita dificuldade na minha vida, que eu, também aqui a importância do diagnóstico, de você procurar um profissional de saúde. Tudo que a gente fala aqui é enquanto representante, o nosso papel é dar voz pras pessoas e não ousar diagnosticar de maneira irresponsável ninguém. Eu, se eu tivesse aqui nesse bate-papo há alguns anos atrás e você me perguntasse, por exemplo, se eu já tinha passado por crises depressivas, eu ia te responder que sim, eu não tinha, assim, lá atrás, há mais de 10 anos atrás eu tive aquela fase que eu disse de não levar a sério, de entender como falta de fé e etc. Depois que eu passei a levar o assunto a sério eu não tinha dificuldade nenhum em dizer, já tive depressão, já enfrentei esse problema e tal, mas justamente no meu diagnóstico de TDAH é que a minha médica me explicou que o que eu tinha tido não era exatamente depressão, uma vez que não era causa, era consequência, era consequência do TDAH que desencadeava sintomas depressivos, mas não era um diagnóstico de depressão, mas que você desenvolvia sintomas causados pelo TDAH, a hiperatividade, o TDAH é transforme de déficit de atenção e hiperatividade, aí você tem o que tem a prevalência da hiperatividade, o que tem a prevalência da desatenção, é, deu branco agora, déficit de atenção e hiperatividade, um é prevalência do déficit de atenção, o outro é prevalência da hiperatividade, e o misto, que são os dois, no meu caso, era um misto, mas com prevalência da hiperatividade. Deixa eu só puxar um gancho, Janontes, olha a importância do que você está colocando sobre diagnóstico, que é isso, uma batalha, é sine qua non nossa aqui, eu também tive depressão na adolescência, e tive uma depressão, aquela depressão grave, que você tem pensamentos suicidas, que você, enfim, e, graças a Deus, por ter pais médicos, né, colocando nesse sentido, eu agradeço muito essa oportunidade de ter pais atentos, eu pude ter o melhor tratamento possível para aquela época, aquele período, né, e tinha um médico muito bom que me acompanhava, e anos depois, estava bem, fui medicado, superei aquela fase, e anos depois me senti muito triste, pensei, bom, depressão de novo, vou lá nele, chegue nele e falei, olha, doutor Fábio, falar o nome dele, até porque tem uma gratidão enorme, doutor Fábio, eu estou depressivo, estou triste, estou com isso, ele conversou, conversou, no final ele falou, não, você está passando por um luto, você perdeu tal coisa, perdeu a namorada, perdeu essa campanha eleitoral que tinha feito lá atrás, perdeu, isso daí é luto, daqui a três meses passa, ou seja, eu fui lá correndo por um remédio, achando, e ele, por conhecer o quadro, por acompanhar, ou seja, diagnóstico, acompanhamento, compreender, tratar com zelo, entendeu? Não, isso não é uma depressão, a mesma coisa que o Januente passou, não, isso não é uma depressão, é outra coisa, mas que outra coisa, sabe, isso é importante, quando eu descobri que era luto, eu aí, ah, bom, então eu vou tratar como luto, que é um luto parecido ao luto quando você perde alguém, quando você perde um ente querido, você tem luto também, que lhe entristece por outros tipos de perda, você pode perder o casamento, você pode perder dinheiro, você pode perder coisas que abaixam o seu, que, que, degradam, que diminuem o seu bem-estar, e a saúde mental é tudo que diz respeito ao bem-estar da pessoa, ao bem-estar mental, ao bem-estar do convívio, por isso, até te fazer uma pergunta, Vilela, por que que o presente inútil que eu te dei é inútil? Então, a gente falou porque não se usa mais orelhão com esse tipo de coisa. Então, se a gente colocar um orelhão aqui no teu estúdio, serve pra alguma coisa? Hoje em dia, não. Se colocar dois? Também não. Três? Também não. Também não. Mas vai ficar bonitão, hein? Eu gostaria de ter o orelhão aqui. O Paquito vai combinar. O Paquito vai bater a cabeça várias vezes, né? Vai bater a cabeça o dia todo aqui, se tiver três. Então, veja bem, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de tempo e tempo em comum, é conviver com as pessoas. O pai da Tabata, e desculpa usar esse exemplo, Tabata, mas é um exemplo forte até de quem leu o teu livro, né? Obrigada. Então, me sinto como leitor também aqui podendo falar. Certamente ali, ele foi aleijado da sociedade por algumas pessoas ou por familiares ou pelo próprio poder público. E quando você trata do convívio social, a gente está falando, e a psicologia tem um certo consenso em dizer que o bem mais importante do nosso tempo, do nosso convívio social, é um bem de rede. Então, não adianta você ter um orelhão se você não tem para quem ligar. Não adianta você ter rede social, adianta o teu Instagram se você não tiver outras pessoas com Instagram também. Até se você vai procurar uma namorada no Tinder. Adianta se a tua cidade, ninguém mais baixou o Tinder? Não adianta. Então, uma pesquisa bem interessante que tem naquele livro 4 mil semanas. Você se entregou agora, eu acho que não tem exemplo aí, viu? Não, o exemplo... É exemplo concreto. Tá certo, tá certo. Mas eu tenho certeza que em Fortaleza tem mais gente que usa o Tinder. Ah, com certeza. Quer dizer, não sei, né? Deve ter, né? Deve ter. Mas então... Se você está em Fortaleza procurando um namorado, baixe o Tinder. E aí, o que eu quero te dizer com isso, que esse bem de rede, ou seja, não é um bem de quantidade, é de rede, é o que os outros fazem contigo, essa rede que nós temos dentro da sociedade de aceitação, de quebrar tabu, desde o menino que não sofre bullying, e isso é porque ele passa a não fazer mais parte de uma rede. Ele é alijado também, ele é separado do convívio daqueles colegas. Então, no livro Quatro Mil Semanas, é um livro muito bonito, se você viver oitenta anos, Vilela, você vai ter vivido quatro mil semanas. Então, é, soa mais pesado de ouvir assim, né? Mas, se viver oitenta, esperamos viver mais, né? Bem. Cinco mil semanas, quem sabe. E ele mostra uma pesquisa interessante na Suécia, a Suécia, parecida com o Brasil, tem um mês, é o verão sueco, que todo mundo entra de férias ao mesmo tempo. Nesse período, as taxas de suicídio e depressão baixam drasticamente. Nas férias? Nas férias. Por quê? Porque está todo mundo ali, inclusive o desempregado, aquele que não está empregado, ou seja, ele também entra... Faz parte do... Faz parte daquele meio. Por que que na pandemia aumentou o nível de depressão, de ansiedade? Porque nós perdemos o convívio social. Nós perdemos esse convívio. Então, esse convívio social, essa interação, esse respeito, o CAPS onde a pessoa é recebida, o local onde ela pode falar, o local onde ela pode se pronunciar, é o que salva ela. É muitas vezes o que salva, às vezes tão quanto um remédio, às vezes tão quanto uma terapia muito bem feita. Então, a gente compreende o quanto essa batalha é uma batalha de... Repetindo, quebrar tabus, de aceitação e de buscar inserir essa pessoa dentro do convívio. Então, quando a gente fala já presidi, tive orgulho na legislatura passar de presidir à frente do autismo, o autismo, por exemplo, você não tem um traço que define. Você vai do Aspenger, que é um autismo, um grau mais leve até um autismo mais severo. É, por isso, por isso que se fala em leque, né? Por isso que se fala num leque do autismo. o que é que nós fizemos? Carteirinha para o autista. O que é que nós fizemos? Cordãozinho de girassol para também o autista. Ou seja, algo que inclua ele na sociedade para no momento que ele estiver numa fila, ninguém destratar ele, ninguém achar o comportamento dele estranho e falar alguma coisa agressiva para ele ou para o pai dele ou para a mãe dele. Então, essa é uma luta de acolhimento. Saúde mental é uma luta de inclusão. E eu acho que esse é um ponto que norteia muito bem o que a gente tem compreendido aqui. Perfeito. Eu queria só acrescentar que a gente não confunda também, Célio, que assim, essa rede de apoio ela é extremamente importante, talvez seja o maior dos medicamentos ou do tratamento ou da prevenção contra a depressão e outros males, mas é importante a gente frisar também o quão isso não substitui a busca pelo atendimento médico. Perfeito. E não exclui também, são complementares. Porque é importante a gente dizer o seguinte, a pessoa que passa por qualquer problema de ordem mental, principalmente por depressão, e quando você, por mais que não seja a causa central, eu acho que a grande maioria já passou por momentos assim, muitas das vezes o seu entorno não tem o preparo para te tirar daquela situação. Vamos fazer como se fosse o desenho, assim, você está no poço, no fundo do poço, e às vezes as pessoas se afastam de você, não é por maldade, é porque se ela não tiver o preparo, quando ela vai estender a mão para te tirar, em vez dela te tirar, ela entra junto. Então, a depressão, ela é meio que contagiosa, porque ela vai contaminando as pessoas ao seu redor. Não é todo mundo que tem esse preparo, que tem a capacidade para poder te auxiliar naquele momento de sair dali. Então, para mim, são complementares. Essa questão do convívio, ele está mais ligado, principalmente ligado à prevenção. Você deu o exemplo perfeito da pandemia, né? A gente não teve ali essa prevenção, porque a gente não tinha a opção de estar relacionando com as pessoas. E explodiram os casos. Os casos explodiram, exatamente. E aí, só quero frisar um último ponto em relação ao que eu dizia, a minha experiência também sobre o que o Célio colocou. O grande ponto, e aí eu acho que aí entra esse... Para mim, essa frente são três, como é que eu vou dizer? Três pilares. Um é a questão da conscientização, o segundo é a gente buscar ter mais atendimento, acompanhamento, tratamento da psicoterapia mesmo. E numa terceira etapa, que deve ser sempre a última opção, o tratamento medicamentoso. Dentro dessa primeira fase, que é a fase da conscientização, a fase da quebra dos tabus, a gente simplesmente em compartilhar a nossa experiência pessoal, por isso que eu disse no dia do lançamento da frente, que se a frente não fizesse nada, e não é o caso, já está bastante ativa, e eu tenho certeza que será uma das mais... vai apresentar a maior eficácia dentro do Congresso, mas ainda se não fosse, só de você lançar, se fosse ficar lá e ninguém fosse fazer nada, já era um passo, alguém teve coragem de falar sobre isso. Quando eu fiz a central das eleições no ano passado, eu me recordo que o que a emissora mais repercutiu no dia seguinte, o que mais repercutiu nas redes, que eles falaram assim, é a primeira vez que um candidato fala sobre saúde mental. Eu nunca vi nas nossas séries aqui da Sabatina, das entrevistas, em debate, eu nunca vi ninguém abordar esse tema, ninguém fala, você não vê um candidato levar as propostas dele. Entre aspas, vulnerabilidade, fraqueza. É isso, ele não leva as propostas dele para a área de saúde mental. Então, essa parte da conscientização, ela é extremamente importante, porque a gente estimula as pessoas a falar nisso, e aí é onde entra o que o Célio falou e o que eu disse, a gente tira isso desse cenário de invisibilidade. A invisibilidade, além de fazer com que as autoridades não deem a devida atenção, ninguém está falando no assunto, é invisível, todo mundo está pagando de fortão, então eu não vou investir em saúde mental, quer ver por que eu não vou investir? 6, 10 aí, quantos já tiveram depressão? Ninguém levanta a mão, está vendo, eu não vou investir, ninguém tem depressão, é mentira, tem, mas não tem coragem de falar. Então, a gente contribui nessa área e a gente contribui num outro ponto também, que é das pessoas terem maior empatia, elas terem maior tolerância, porque eu digo, Villela, o seguinte, quando a gente fica sabendo que alguém recebeu um diagnóstico, por exemplo, de um tumor, de um câncer, automaticamente todo mundo se solidariza e tem que solidarizar mesmo, não estou questionando isso. E vai entender se a pessoa estiver agressiva naquele momento. A agressividade vai relevar tudo. A questão da saúde mental, não, por exemplo, no meu caso, vou citar o exemplo que eu trouxe aqui, que nem é dos mais graves, tem gente que passa por situações muito mais difíceis, mas vamos lá, a pessoa que está com, no meu caso, da sensibilidade, tem que falar baixo, por quê? Porque ele é enjoado, ele é fresco, o cara não pode conversar no carro porque ele é estrela, ou está usando fone de ouvido para bloquear som porque é estrelinha, é estrela, ninguém pode incomodar, ou alguém que está passando por uma depressão, é porque é preguiçoso, é porque não quer nada com a vida, é porque não tem fé, não dá valor para as coisas que tem. A pessoa está mal na escola, não tem rendimento bom escolar, você já sofre com o problema e ainda com essa falta de empatia, com essa falta de solidariedade, e aí chegou onde o Célio falou, você vai diminuir essa rede, porque as pessoas vão cada vez querer conviver mais com você. E às vezes nem é por maldade, mas elas vão se afastando. Exato. Perfeito. Aqui, tu tem uma questão para a gente continuar aqui, que o pessoal tenha dúvida. Ó, a Ana Paula de Jesus mandou algumas perguntas aqui lá no nosso grupo dos membros. A primeira, ela mandou assim, o quanto o mundo colorido apresentado pelos influencers nas redes sociais colabora ou prejudica a saúde mental? Posso complementar? Esse tema é central. É, exatamente. Redes sociais trouxeram um novo patamar de problema, que é vender uma vida falsa, de você ser bombardeado só com coisas que você gosta ou concorda, e não ter nada... A tua bolha acaba te mostrando só o que você não concorda. E quando vem alguma coisa que é contra aquilo, pode te estabilizar. E essa necessidade está sempre bem, de só mostrar o bom. E eu acrescentaria que mais afasta do que aproxima as pessoas. Quando surgiu o Facebook, eu tenho 26 tios, a maioria mora na Bahia. Era aquela coisa, vou falar com a minha tia-avó que eu nunca me conectei, minha mãe falando com os primos. Orkut na época. Show de bola. Mas eu acho que isso foi superado por uma falsa sensação de que você tem muitos amigos. A Anitta, ela fez uma fala muito... Eu sou muito fã da Anitta, né? Então eu vou citar. É muito legal num podcast que ela falava, a rede social, a fama, o dinheiro, te dá uma falsa sensação de que você é amado. Todo mundo quer ser amado. E aí na hora que você tem um milhão de seguidores, todo mundo batendo palminha, te dando um coraçãozinho, um like, parece que todo mundo te ama. Mas ninguém sabe do que você está enfrentando. Ninguém está... Contato físico, quem que vai te abraçar? Quem vai tomar uma com você? Então eu acho que no primeiro momento deu a sensação de que a gente estava mais próximo, mas que na Vera a gente está mais distante. E aí é pior, porque a pessoa não consegue nem perceber que está distante. Porque ela tem um milhão, 10 milhões de seguidores. Tipo, 300 pessoas curtiram o seu negócio, sabe? Só que aquelas pessoas não estão, assim, do seu lado. E algo interessante, olha, daqui, um exemplo, eu no colégio devo ter ficado de recuperação várias vezes. Na primeira série do ensino médio, segunda... Cara, eu nunca fiquei. Nunca ficou. Tô brincando. Ele tomava bomba direto. É, já ficava direto. Já reprovei no curso de inglês e fiz de novo a mesma série do curso de inglês. Em inglês eu nunca fui reprovado. Pergunta se isso está no meu currículo. Não, nunca fiz. Não está. Não está? No currículo você não coloca... Rede social é um currículo. Você só coloca o que é bom. Você não coloca que você chorou no banheiro. Você discutiu com a esposa. Com a esposa. Não, pelo contrário, às vezes, quando você está pior, é aí que você coloca a foto com a esposa. que é para ver se mostra uma coisa que não é real. Então, a gente passa por uma geração de... Isso me leva muito a pensar nesses novos jovens porque tem muito esse discurso, e já não é destabida que sabem disso também, que o pessoal fala que essa geração nova é do mimimi, é uma geração mais frágil. Mas calma. O que é que eles estão passando que nós não passamos? De rede social, inclusive. Eu graças a Deus fiquei criada sem esse negócio. Uma vez eu vi uma criança que tinha postado um negócio e ela estava chorando. chorando mesmo, como é da família, não vou falar o nome. Mas eu perguntei fulano ou fulana. Por que você está chorando? Por que você está... Eu não vou entregar a pessoa. Por que você está chorando? Ninguém curtiu a minha foto. Uma criança postou uma foto e ninguém curtiu. Pode dar um exemplo disso? Uma criança também, sim, mais próxima, me foi relatado que alguém chamou ela para sair, tipo, vamos no parque, vamos tomar... Não, não, pode, pode. Vamos no parque, vamos tomar um sorvete. E ela falou, eu preciso de duas horas para me arrumar. É uma criança, ela não tem dez anos. Para me maquiar, não sei o quê. E ela não aceitou sair para ir no parque tomar um sorvete e se arrumar. Eu fiquei tão triste na hora. Porque, de fato, hoje eu só vou trabalhar maquiada. E é um inferno. É pelo menos meia hora para secar o cabelo, passar o delineador, não sei o quê. Eu só vim, assim, senti necessidade de me maquiar depois da faculdade. E eu acho que, em parte, era porque não tinha redes sociais. Não tinha 20 mil tutoriais da pele perfeita, do olho perfeito, de como fazer a sua maquiagem. A validação era outra, né? É. A validação era outra. Para ser sincera, eu nem sei... O incômodo que eu sinto hoje com o meu corpo, eu não tinha quando eu era mais nova. Porque não tinha alguém me dizendo todo o tempo qual era o corpo perfeito. Qual era, sabe, a maquiagem perfeita. E eu fiquei tão triste que um estresse que eu tenho hoje, ela esteja tendo com 8, 9 anos de idade. Porque isso rouba tempo de brincadeira dela. Porque isso rouba tempo de estudo. Porque ela faz com que ela se olhe no espelho. O que mais tem é a foto minha barrigudinha. Mas por que eu não achar? Ninguém estava me dizendo que aquilo estava errado. E hoje a rede social está ali dizendo dos 6 anos de idade que não é. Você só mostra a sua barriga se ela for chapada. Você só tira uma foto se você estiver com filtro ou maquiada. E filtro, sabe? Eu vi uma vez em um estudo, tem até aquele... Esqueci o documentário. Estava na Netflix, eu acho. Do quanto que está mudando a percepção das crianças sobre elas por conta de filtro. E aí tem toda uma questão de racismo. Só tem o nariz bonito se o nariz é fino. Não é o dilema das redes não, né? Eu não lembro o nome. Mas ele mostrava uma menina que ela foi entrando em depressão porque o filtro sempre afinava o nariz dela, mudava o rosto dela. E aí você vê o quanto que também tem de racismo nisso tudo. Porque qual é o padrão que é incentivado na rede social? É o padrão europeu. Tá, mas uma pessoa que é afrodescendente provavelmente não vai ter um nariz fino. E aí a gente não só inventou como já tinha inventado no passado, mas está colocando ali nos filtros que esse é o padrão. Então eu acho que as redes sociais vão ser enfrentadas nesse sentido porque eu tenho muita angústia de ver o quanto que nossas crianças estão sofrendo. É, eu iria até além. Eu acho que a gente está apostando demais também da nossa vida lá, né? Tem que também os pais controlarem isso porque, putz... Eu tenho uma opinião eu vou dar um passo além nessa discussão que é o seguinte na verdade pode parecer contraditório o que eu vou falar mas eu vou explicar na verdade a rede social ela exige uma comunicação verdadeira ela exige que você mostre o mundo real para que tenha entrega então o maior dos problemas não é você colocar esse mundo de ficção lá florido é você colocar esse mundo de ficção e não dizer que é um mundo de ficção como verdade é, porque se você olhar bem olha para você ver as telenovelas também é um mundo de ficção não tem sofrimento só lá nos momentos de discussões de casais um mundo que não é a diferença é que ali você sabe que você está assistindo a algo você sabe que tem câmeras ao redor que é ficção você sabe que todo mundo lá está belo porque tem todo um figurino e etc e etc a questão das redes sociais é que essas pessoas a rede social ela exige que você mostra a vida real por exemplo eu na minha comunicação se você eu acho que na minha vida eu devo ter feito se muito não com exceção dos períodos de campanha eu acho que eu não fiz cinco vídeos na minha vida eu não me comunico através de vídeos eu só faço live não importa o assunto não importa se vai durar duas horas ou cinco minutos ou trinta segundos se for uma coisa rápida eu só faço através de lives por quê? porque a live tem espontaneidade tem a verdade você perde o raciocínio você interrompe o outro às vezes você te dá um branco mas mesmo assim as pessoas não cansam de ouvir porque elas veem que é verdadeiro elas se identificam com você ela vê que ela você tem um branco igual ela você erra igual ela e etc então a rede social prioriza isso ela prioriza a entrega é o que a gente chama de conteúdo mais quem é da área usa a expressão sujinho o conteúdo sujo cru que ali sem produção sem nada ele preza ela preza por isso o algoritmo funciona nessa com essa métrica de entrega maior para aquilo que não tem produção então é até interessante que a gente conseguiu estragar algo que por um lado deveria ser positivo porque ele mostra a vida como ela é mas aí a gente prefere a gente enquanto sociedade simular uma falsa realidade e mostrar lá por isso que eu opto por exemplo no meu caso até a gente comentava isso antes de iniciar o bate-papo aqui eu comentava isso o André não tem rede social quem tem é o deputado André Janones eu não comunico absolutamente nada da minha vida pessoal através das minhas redes é uma escolha que eu tive justamente para preservar a minha vida pessoal para preservar a minha intimidade para preservar meus familiares e assim sucessivamente posso dar um exemplo claro você deu o seu exemplo foi perfeito o Janones também é rede social teve uma época que eu estava fazendo shows lotados eu estava feliz fazendo show lotado e meus amigos estavam fazendo três shows lotados em vez de fazer um show lotado de fazer três sessões eu fazia uma não era para eu estar feliz eu estava feliz eu estava lotando teatro só que aquela comparação teve um ponto que eu tive que falar cara isso está me fazendo mal porque que eu estou mal porque se o cara está fazendo três ele é meu amigo eu tenho que estar feliz por ele mas eu estou me achando menos porque eu estou fazendo um show lotado então eu comecei lá a me ligar isso faz uns dez anos como fazia mal isso essa comparação exagerada porque eu não sei como está a família dele eu não sei como está o humor dele eu não sei o que ele teve que fazer para chegar sacrificar para conseguir fazer três também exatamente eu estava com a minha família eu estava conseguindo viajar com a minha família eu estava abrindo mão de certas coisas que provavelmente se eu não abrisse eu encheria também então assim você que está assistindo em casa cara se você acha que sua vida está pior do que outro porque parece melhor na rede social não vá por esse lado cara você não sabe não sabe mesmo é que esse assunto dois exemplos vou tentar ser rápida esse negócio da aparência pega muito para as mulheres então acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para falar disso outra coisa minha gente que eu me conto todos os dias para ver se entra na minha cabeça é que essas barrigas perfeitas e corpões e não sei o que custa muito dinheiro tempo e dinheiro assim photoshop photoshop filtro cirurgia personal trainer nutricionista não sei quantas horas na academia e aí querem olhar para quem trabalha com outras coisas e esperar isso e aí fica não eu só posso ir de biquíni na praia eu não uso biquíni na praia eu acho uma merda isso porque ficam dizendo para a gente que só pode usar biquíni a mulher gostosona não sei o que e tipo de novo não tem nada a ver com a realidade do teu corpo foda-se é como a nossa cabeça funciona quando é que a gente vai não sei nem se isso é possível mas sabe cara faz sentido algumas mulheres se cortarem tanto abdicarem de tanto tempo que elas poderiam estar com a família colocarem sua vida em risco eu tenho uma amiga que quase morreu por uma cirurgia e ela não era ela não estava em nenhum grau de obesidade nunca foi uma questão de saúde e eu queria morrer quando eu fiquei com a mãe dessa minha amiga morrer porque foram semanas muito difíceis pensando o que é que faz pessoas se cortarem pessoas gastarem dinheiro pessoas perderem horas porque elas queriam estar fazendo outra coisa porque disseram para elas que elas não são boas o suficiente então acho que esse é um tema e o outro tema é a tal da cultura do cancelamento eu sou um exemplo disso porque eu já fui cancelada muitas vezes mas cara essa cultura também de você está buscando uma perfeição você cria um modelo do que aquela pessoa deveria ser e se ela não cumpre ela é cancelada eu tenho cancelamentos mais conhecidos em que eu perdi 100 mil seguidores após votações e fui xingada ameaçada etc mas vou dar um exemplo muito ridículo que eu acho que expõe como ridículo isso tudo toda vez que eu posto um vídeo andando de bicicleta criticam a altura da minha bicicleta em que eu estou andando eu sou medrosa eu ando com a bicicleta um pouco mais baixa toda vez alguém me dizer que está errada a altura da bicicleta aí eu posto meu vídeo fazendo café toda vez tem alguém para dizer que está errado o café eu sei que na teoria tem que molhar o filtro antes mas eu não tenho empregada sou eu que faço às 6 da manhã então eu boto o pó e aí tipo é um pouco eu estou dando exemplos muito ridículos qualquer coisa vira uma questão porque tudo vira uma questão e quem está na chuva agora mesmo que você está falando isso tem gente no chat enchendo o saco quem está na chuva é para se molhar então também não gosto de ficar reclamando o problema da tábata é a bicicleta é um exemplo não é e assim está na chuva é para se molhar eu que escolhi ter uma vida pública não está aqui para reclamar das reclamações de vocês continue mas o meu ponto é e a pessoa não pública passa por isso também em minograal passa passa por isso também em minograal mas é muito ruim essa situação porque ninguém é perfeito você nunca vai concordar com tudo que a pessoa faz de onde vem essa ânsia de sair corrigindo e editando todo mundo e cada vez que você expõe a vida perfeita que não é você estimula é meio que a dá para fazer um paralelo com a lei da oferta e procura você vai estimular que as pessoas busquem cada vez mais perfeito porque ora se eu vejo a tábata expor a vida dela e a vida dela é perfeita eu vou exigir que a do Célio também seja aí quando ela falar não mas eu sou humano eu vou falar mas o Célio nunca erra por que eu tenho que admitir o seu erro se o Célio não erra porque ele está mostrando a perfeição ele não está demonstrando a questão as vulnerabilidades dele daí de novo a importância da gente fazer esse trabalho todo mundo tem que ter a mesma opinião sobre tudo mas nada todo mundo vai ter o mesmo nariz todo mundo vai ter o mesmo corpo todo mundo vai gostar dos mesmos artistas do que ter a velha opinião chamada sobre tudo já dizia Raul exato fala pra aqui todos ó tem mais uma pergunta da Ana aqui que é bem perto do que vocês falaram mesmo ela mandou aqui já é comprovado que o acesso precoce à internet e celular pelas crianças prejudica o desenvolvimento da saúde mental incluir saúde mental com uma disciplina na matriz curricular da educação infantil seria uma solução? a Tabata dá a solução eu só vou trazer um dado teve um relatório da Unesco a Tabata dá a solução é a presidenta da frente da educação a solução ela dá eu só vou trazer um dado teve um relatório da Unesco que foi divulgado recente eu achei isso muito interessante eu não achei que fosse nesse nível que comprova que mesmo você não estando usando o telefone então quer dizer o aluno está na saúde resumindo o relatório comprova que a presença do aparelho celular durante as aulas na sala de aula prejudica a capacidade de aprendizagem mesmo que ele não esteja utilizando então o celular está em cima da mesa e você está assistindo a aula ele vai te atrair a atenção em vários momentos isso vai diminuir a sua capacidade de aprendizagem não é isso? é isso não é a solução não posso trazer alguns comentários acho que até comparando coisas muito recentes eu sou muito amiga do Renan Ferreirinha que é secretário de educação do Rio de Janeiro da cidade e ele recentemente foi muito atacado mas também muito apoiado porque ele proibiu celular em sala de aula foi o primeiro e eu acho que ele está certíssimo a gente que faz política pública tem que ter coragem de fazer essas coisas os estudiosos estão dizendo que isso daqui prejudica a criança prejudica o jovem então meu amigo usa fora da sala de aula mesmo eu vi essa informação mas eu achei que tivesse pegado bem então ele foi atacado é que ele foi atacado por algumas pessoas mas eu acho que ele foi mais elogiado do que atacado teve dos dois lados e aqui em São Paulo a gente foi muito na contramão tipo não é uma crítica ao secretário de educação ao governo ao governador mas é que São Paulo tomou uma decisão de acabar com o livro didático de ser tudo na internet não sei se vocês viram isso São Paulo saiu do nosso programa nacional do livro didático abriu mão de muito dinheiro e queria que todo o material fosse online só slide só slide e aí depois foi lá a gente vai imprimir o material gente o contato com o livro isso é muito ruim pra cabeça e aí entraram com uma ação o estado de São Paulo foi obrigado a voltar atrás mas pra você ver que esse não é um debate que tá todo mundo na mesma página não então eu não tenho a resposta definitiva mas não sei se a gente consegue criar uma disciplina de saúde mental porque quem que vai dar essa aula mas tem uma lei que a gente aprovou na última legislatura que é o nome que a gente dá pra aqueles quatro anos que não tá sendo implementada e a gente colocou como missão da bancada da saúde mental lutar que é nós aprovamos uma lei que toda escola tem que ter um psicólogo e um assistente social porque a gente joga muita coisa na costa dos professores cara eles não foram preparados pra diagnosticar não é o papel deles mas eles estão enfrentando isso na pandemia de cada dez alunos da rede estadual aqui em São Paulo sete tinham sintomas de depressão e ansiedade então eu defendo não sei se tem uma disciplina acho que tem uma disciplina pra debater projeto de vida quebrar tabu explicar sobre isso sim mas eu defendo sobretudo que essa lei seja implementada e que a gente como juízo do governador do prefeito de todo mundo que não tá implementando ela porque se tiver um psicólogo um assistente social o professor em colaboração com esses profissionais vai estar numa situação muito melhor pra responder só colocar um não é nenhum contraponto porque eu concordo é epilítero com o que você colocou tá sempre que eu palestro pra crianças e jovens se tiver só jovem mesmo tenho cuidado pra não fazer um discurso ruim no sentido com a minha fala eu falo assim ó gente é muito bonito quando a gente vê lá naquelas páginas de otimismo senhorzinho de oitenta anos se formou senhorinha de tanta é lindo é lindo e a gente obviamente celebra acho bonito mas eu vou dizer uma coisa pra vocês se vocês têm um sonho faça cedo faça jovem porque quebrar a cara quando a gente é jovem dói menos custa menos então vá atrás do mesmo modo falar de saúde mental pra criança pro jovem obviamente que não é usando talvez o termo saúde mental mas entender que o colegiado que ele faz parte que a sociedade que ele faz parte que os problemas que ele tem em casa com o pai com a mãe a não aceitação do corpo tudo isso é necessário ser tratado desde jovem dói menos também dói menos é muito mais difícil eu acredito até que a gente falar esses termos que eu usei geração mimimi geração frágil tal 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 tá então qual é por que então vamos tratar de como é como é que a gente trata isso que você tá chamando de frágil que não é uma fragilidade talvez é porque as pessoas estão se expondo mais na internet até você falou talvez deveriam se expor menos mas elas já nasceram com aquilo a gente não nasceu a gente foi ter celular com 15 20 20 anos de idade o que tá me zoando né fui ter com 35 anos sei lá isso você tá falando também do Nokia 51 64 o tijolão o Nokia Freedom sei lá aquele que andava aqui mas enfim a gente a gente se preserva ainda um pouco mais eu criei Instagram na última semana da faculdade que benção graças a Deus que eu não tinha não tinha nenhuma pressão pra ficar postando na faculdade monitorado pelo pai é legal é legal colocar que é monitorado mas ela sabe que tem então ela já nasce tendo ali desde que ela tendo desde que ela bebê então como a Tabra também colocou bom quem dentro da pedagogia está apta a tratar esse tema os professores muitas vezes são cobrados a ensinar algo que eles não foram formados como deveriam e eles mesmo admitem isso com clareza mas o tema tem que ser isso temos que ter psicólogos dentro dos colégios é uma questão fundamental temos que ter esse apoio temos que ter mais CAPES reforço pra quem não sabe CAPES é o centro justamente onde a pessoa vai buscar ser acolhida quando ela está com algum problema temos que ter não está errado não é feio não é ruim essas linhas na pandemia foi criada também uma linha de não lembro qual o número mas uma linha de apoio de ajuda àquela pessoa que estava sentindo algo nesse sentido acho que isso é legal no final do programa Luísa se puder me ajudar com as informações e a gente divulgar alguns números de ajuda tá bom posso trazer um tema aqui tem uma coisa que eu acho que a frente pode contribuir que é entender que a saúde mental não fica só na caixinha da saúde a gente criou ali quase 20 coordenações pra cada uma pensar de forma interseccional interseccional acho que é intersetorial então a gente tem uma coordenação olhando pra mulheres cara depressão pós-parto a gente tem que fazer esse debate ser mãe eu tenho um sonho de ser mãe mas eu tenho já a consciência hoje que é um momento muito difícil pra saúde mental que a gente tem que estar atenta masculinidades a gente tem uma coordenação pra isso porque eu sei que vocês homens na média tem mais dificuldade do que nós mulheres de chorar de falar de sentimento a gente criou uma coordenação trabalho tem muita gente com uma relação muito complicada com o trabalho aí eu vou falar que gente tem uma boa saúde mental mas o teu trabalho te força tá lá 18 horas no dia aí você não dorme e a gente sabe que falta de sono é um super gatilho pra questões de saúde mental a questão que eu falei sobre os sintomas depressivos no meu caso por exemplo eles adivinham principalmente de não dormir minha médica falou ninguém que dorme 4 horas por dia vai conseguir vai ter ânimo pra nada outra coordenação que a gente criou toda a questão étnico-racial a gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa que não só vai ser muito mais violenta contra a população negra vai dar muito menos oportunidade pra população negra mas tá minando a autoestima dessa população dizendo que você não é bonito dizendo que você não é capaz dizendo que aquilo não é pra ti então não dá pra pensar a saúde mental da população negra se a gente não entender o que é o racismo então acho que essa é uma coisa que a gente pode apoiar muito que é vamos pensar a saúde mental em diferentes situações saúde mental em população em situação de rua como é que eu vou falar de saúde mental a pessoa que não tem casa que tá exposta a violência a chuva a fome o tempo todo então acho que essa é uma coisa os idosos como que você vai falar em saúde mental sem que essas pessoas estejam integradas na sociedade a gente tem uma população que vai ficar cada vez mais idosa o mundo todo passando por isso e a gente vê quadros de depressão entre uma população inteira que se sente abandonada que se sente sem lugar sem propósito então acho que essa é uma contribuição que a nossa frente vai dar também e é tão novo viu Vilela que a gente a gente tava conversando aqui antes eu tenho uma pauta animal como uma pauta também prioritária dentro da câmara e a gente não tem nem nome pra algumas coisas que eu vou chamar aqui de transtorno podendo até estar comentando um equívoco mas por exemplo existem pessoas que gostam tanto de animais até a Tabitha colocou sério geralmente é são mais às vezes mulheres idosas sozinhas que os filhos já foram embora de casa às vezes estão em outro estado não visitam então se sentem sozinhos e vão pegando animais de rua e colocando em casa às vezes quando você vai ver aquilo vira uma doença que a pessoa tá com 30 gatos dentro de um quarto não faz bem nem pros animais nem pra ela e ela sem condição de cuidar e é o que a gente chama de a gente inventou isso não me ajuda a gente e a sociedade ah é a acumuladora porque existem os acumuladores de objetos realmente é um transtorno onde a pessoa sai colocando um monte de coisa dentro de casa até viraliza vídeos no tiktok de pessoas que vão lá e ajudam e limpam a casa dessa pessoa em geral é um quadro também associado com a depressão existe muito esse contexto e existe o acumulador de animal então aquela pessoa pra ter um sentido de vida ela diz ah eu sou uma protetora de animais olha como faço bem e tal e a vontade o desejo dela realmente no coração é fazer bem aqueles animais mas não tá fazendo ela tá na verdade enchendo um quarto minúsculo de animais levando doença pra ela e levando mal estar também pros animais então o que é que eu quero dizer com isso que saúde mental é algo tão novo tão novo que muita coisa não tem nem nome a gente só sabe só sabe de uma coisa que é trabalhar o bem estado dessas pessoas é com o psicólogo às vezes é com o psiquiatra às vezes é com os dois às vezes também então é uma missão grande pela frente é algo inédito como a Tabata colocou e o Janões colocou essa frente e ao mesmo tempo a criação de ter esses setores específicos nos dá uma validação dentro da Câmara de poder dialogar com o direito com o centro com a esquerda a gente trata inclusive da segurança pública do policial que tá na rua todo mundo aponta muito o dedo é claro que a gente entende também que existem falhas em algumas formações policiais temos que admitir isso mas a gente esquece o estresse que aquele profissional de saúde ou profissional de segurança pública tá passando qual é o número de suicídios dentro da polícia militar altíssimo a nossa polícia é uma das que mais mata mas uma das que mais morre e que mais morre e que se mata não é só o que mais morre no confronto é que se mata ele tem um revólver em casa ele tem um revólver em casa ele pode matar ele ele pode matar a mulher pode matar então são pessoas que a gente não pode olhar como super heróis somente são pessoas que também são frágeis tão frágeis quanto as que estão xingando as crianças de frágeis elas são frágeis e como a Tabata falou pra nós homens é mais difícil às vezes admitir é muito mais difícil né então é um tema amplo e muito amplo mesmo uma coisa que eu vi você falando com o Paquito que me chamou a atenção é da mesma forma que o Janonis falou cara tem situações que vão arrastando todo mundo o alcoolismo é um exemplo o alcoolismo arrasta a família inteira não fica ninguém em colume mas a gente também pode criar esse movimento pro outro lado tipo a corrida me salvou nesse ano aí eu que sou você pode interpretar como uma grande liderança ou um pouquinho autoritária quando eu vejo uma coisa boa empurra as pessoas minha mãe e meu padrasto estão correndo agora correram 5km meus melhores amigos estão correndo meu time tá correndo Luísa vai correr São Silvestre comigo esse ano a gente também pode criar movimentos pro bem e aí me chamou a atenção quando você falou cara a gente tem aqui um compromisso de cuidar da saúde aí se vocês puderem falar um pouco mais disso porque é mais fácil você se comer direito se alimentar direito você fazer exercício quando você tem um amigo tem alguém do seu trabalho pra ir contigo a gente montou uma academia a gente montou uma academia aqui que vocês entraram por ela pra isso porque vem um pessoal que fala de saúde aqui e analisou o que a gente tinha e não tava muito bom aí o cara me deu os equipamentos e aí fica mais fácil aqui a gente treinar porque tá aqui agora o que a gente tinha não tava muito bom nem a academia nem o nosso corpo nem a nossa saúde nem nada agora tá melhorando mas é legal vocês fazendo isso junto não, mas ele não faz junto comigo não é que eu tô fazendo físio ainda eu tô com ombro zoado mas já treinamos junto não mente, cara tá? tá bom, tá bom não, eu quero só acrescentar que também a gente precisa ficar atento a gente falou muito aqui o Célio falou com bastante ênfase a Tabata também sobre a importância de você ter uma rede de relacionamentos de você estar com outras pessoas e etc e vocês estavam dizendo agora sobre a dificuldade de se definir a questão de saúde mental que é tudo muito novo e etc eu queria só reforçar isso mas ao mesmo tempo trazer o seguinte existe você deu o exemplo perfeito dos animais eu te confesso que eu não sabia disso me fez refletir muito interessante mesmo essa necessidade de se mostrar útil né então olha eu cuido de tantos animais e na verdade não tá cuidando e aí tem um outro extremo também quando a gente fala da importância de relacionar com outras pessoas mas também existe aquele extremo de pessoas que não conseguem ficar sós consigo próprio de pessoas que não suportam a momentos só momentos de solidão que não sabem viver a vida sozinho que também é um aspecto também da depressão a solidão nem sempre ela tá ligada à questão depressiva é principalmente quando você é por opção às vezes você precisa do seu momento consigo mesmo né e existe um algumas questões relacionadas à saúde mental e eu tenho amigos assim obviamente também não vou citar o nome mas inclusive um colega nosso de câmara que ele tem esse problema ele me relatou isso né que é não consegue estar um segundo que seja sozinho então tem a necessidade do momento que acorda até o momento que dorme 365 dias por ano e está rodeado de gente é uma dificuldade de olhar pra si próprio então enfim são várias nuances vários pontos de vista diferentes tudo muito novo que a gente precisa explorar e trazer a bairro ser um pouquinho mais generoso com a gente né esse caso do Célio acho que chama atenção e expõe uma coisa que é cara o mundo não é só feito de mocinho e bandido eu já vi esse caso de acumuladores aqui em São Paulo é a expressão que eu conheço também tipo vai lá uma pessoa interdita expõe aquela senhora xinga ela resgata os animais e sim aqueles animais estavam sofrendo eles estavam precisando de resgate mas eu não acho que a gente é sabe essa coisa assim de juízo moral você é o mocinho que foi lá e resgatou e aquela senhora é cruel de novo tinha que resgatar os animais mas talvez aquela senhora também estava precisando ser resgatada ser acolhida ser tratada então é só porque é muito doido tipo ela estava fazendo mal mas não é porque ela era do mal é porque ela também estava doente pelo contrário bem intencionada bem intencionada e acho que tem muita situação que é posta assim editada nas redes sociais que a gente já escolhe um lado e a gente às vezes não percebe que todo mundo é um pouquinho um mocinho e um pouquinho um bandido as coisas são mais complexas do que parece fala Paquito tem uma última pergunta da Ana que é o seguinte ela falou que a geração de pais que hoje tem entre 35 e 45 anos é uma das mais prejudicadas para lidar com a própria saúde mental devido a inúmeras transformações pelas quais a sociedade e a tecnologia passaram enquanto essas pessoas eram adolescentes jovens adultos aí ela perguntou como lidar com as próprias demandas além das demandas dos filhos como conseguir conciliar isso não gastando tanto dinheiro com terapia colocar só um ponto importante aí eu também muito boa pergunta eu vou fazer igual o Janones a Tabata vai já dizer aqui vai dar resposta a Tabata já traz a solução pra gente mas eu quero dizer que a gente falou muito de quebrar tabu e nem tudo é ruim a gente tá vendo uma mudança nisso né e eu brinquei no dia que a gente lançou a frente que quando hoje em dia quando a pessoa vai procurar um namorado uma namorada independente de aplicativo sim sim independente de aplicativo hoje já virou uma grife uma coisa boa dizer assim ó estou terapeutizado as pessoas já olham assim ah você faz terapeuta estou em dia com não sei o que os adolescentes trocam contato de psicólogo de psiquiatra como quem troca de um personal trainer de um ó meu psicólogo é tal antigamente a pessoa que precisava do psicólogo no colégio tinha vergonha e outra coisa muitas vezes era a pessoa não precisa do psicólogo porque está se danando muito precisa do psicólogo não todo mundo em algum momento da vida não vou dizer que em todos os momentos da vida isso até é uma pergunta que eu fiz pra minha psicóloga uma vez eu perguntei Ana Paula todo mundo precisa fazer terapia o tempo todo ela falou sério eu não vou dizer isso claro é a visão dela da abordagem dela outros podem diferir não importa eu não vou lhe dizer que todo mundo precisa o tempo todo mas eu tenho a impressão de que todo mundo em algum momento da vida precisa então isso virou algo até bom é quase como dizer que você é uma pessoa boa é claro que a gente sabe que no mundo não é e não é mas hoje dizer que a gente está cuidando da saúde mental é quase que uma garantia de bom você tem tudo pra não enfrentar uma pessoa tão problemática na sua vida acredite eu estou tentando melhorar não significa mais que eu sou não é um doido um louco buscando ajuda é uma pessoa buscando melhorar a sua própria personalidade a sua própria vida mas na verdade hoje a gente tem ao mesmo tempo mais de uma geração e isso é verdade pra algumas gerações e não pra outras a nossa geração a tábua já é da geração mais jovem mas pra nossa geração ainda tem uma resistência tanto que como eu citei que até boa parte da minha vida eu era um desses que tinha esse preconceito eu tenho familiares que não querem que eu diga que eu faço terapia eu sempre falo porque eu me lasquei muito nessa vida por conta desse tabu e eu faço terapia e é um investimento que eu faço em mim mesma mas eu já teve família que chegou assim para de falar que você faz terapia vão achar que você está doida tipo que besteira não sei o que e são pessoas que estão do meu lado que me amam que querem o meu bem mas que acham que é frescura que acham que é errado que não entendem ainda pois hoje eu acho que eu concordo viu André mas a gente está mudando também é isso que eu quero que eu quis pontuar para ter uma transição que hoje a gente como você falou concordo eu lembro uma vez nenhuma das reuniões antes da frente você dizendo poxa depois que eu tive o meu diagnóstico eu fico olhando para todo mundo ele acho que foi um assessor teu já deu uma indicação de um remédio que era melhor para o sono tal 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 aí eu já comprei esse remédio então virou através de acessão corão não foi nem você que me deu um remédio lá de magnésio olha lá não tome remédio sem recomendação não é remédio é suplemento que melhora o sono remédio é o termo genérico onde tem cápsula mas é um suplemento para melhorar o sono de como você pode tomar melatonina magnésio e treonato exatamente magnésio e treonato e eu comprei porque eu vi que o André ele estava tão empolgado falando do quanto eu estava fazendo bem para ele que eu falei rapaz o André está tão bom hoje não está tão bom então eu vou ficar melhorou o sono melhorou melhorou só tentar responder ninguém está recomendando vamos agora deixar a Tabata trazer a solução para o problema não é a solução mas a pergunta da Ana é Ana né que fez essa última pergunta me lembrou a Júlia minha chefe de gabinete tipo é uma super mulher ela é mãe de duas meninas lindas a Bia e a Lulu ela coordenou a minha campanha grávida com oito meses de gravidez tipo é aquela mulher foda inteligente pra caramba que você olha e fala ela dá conta de coordenar uma equipe ela dá conta de coordenar a campanha ela tem duas filhas e aí eu me lembro de uma conversa que perguntaram para a Júlia como é que você dá conta e ela respondeu não dou e eu achei aquilo genial porque aí você olha de fora e você fala cara ela dá conta de tudo eu tenho ansiedade de pensar porque eu queria ter cinco filhos aí já me falaram que não vai dar certo tipo eu vou dar conta de ser mãe e de ser uma boa liderança política eu não sei e ter ouvido essa resposta da Júlia me ajudou para que quando eu estiver nessa situação eu pensar essa mulher que eu admiro tanto que está falando que eu acho que dá conta de tudo virou para mim e falou que ela não dá conta que ela deixa a peteca cair com a filha no casamento nananana e eu acho que ninguém dá conta nesse sentido porque ninguém é perfeito então o que talvez eu diria para a Ana é conversa com outras mães talvez se você abrir algo que você não está dando conta elas vão te responder com outra coisa que elas não estão dando conta cara naquele dia eu briguei com meu filho naquele dia eu falei mais alto naquele dia eu cheguei atrasada no trabalho naquele dia eu não sei o que então a gente está falando dessa cultura da perfeição totalmente fake talvez a gente dá o primeiro passo não na rede social não façam isso talvez mas na nossa intimidade de dar o primeiro passo e dizer que você não está dando conta porque eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito que ela acha que ela não está dando conta me deu já um pouquinho de conforto para quando eu estiver nesse lugar então talvez se você Ana virar para tua amiga e falar e aí Estela ó aconteceu essa semana foi uma merda aconteceu isso e isso e ela te responder com a experiência dela te deu um certo alívio mas enfim só uma reflexão perfeito vamos já pegar também o telefone o contato que você tem para a gente vai deixar na descrição então pega meu celular que eu tenho isso fácil se não também se não tiver a gente coloca depois mas se já tiver a gente já deixa na descrição agora que mais gente a gente está caminhando para o final eu fico por vocês a gente fazer umas considerações finais fiquem à vontade aí enquanto ela procura eu queria só trazer mais uma percepção que eu tive que para mim resume tudo isso que significa a importância de um tratamento relacionado à saúde mental na minha vida eu resumiria com um exemplo assim que eu cheguei na fase terapêutica da medicação e tudo e hoje por exemplo para mim é muito significativo Vilela porque tem exatamente três semanas desde o dia quatro dia três dia cinco de agosto que eu não tomo nenhuma medicação então eu cheguei na última fase que é realmente eu não sei não tenho conhecimento técnico para dizer se poderia usar o termo curado ou não acho que não porque não existe uma cura especificamente mas de um controle que hoje eu consigo então para mim é uma fase nova tomara que dure por bastante tempo eu não estou fazendo uso de nenhuma medicação nem mesmo para o TDAH e eu me lembro quando eu comecei a chegar nessa fase terapêutica nessa fase de manutenção eu comentei com um assessor meu Douglas que está ali inclusive e ele fez um comentário que para mim resumiu tudo ele falou assim isso que a gente está sentindo essa sensação de bem estar de tranquilidade etc é simplesmente a normalidade é o que as pessoas é o normal das pessoas então você tem uma sensação assim nossa a vida é isso é tão bom é tão tranquilo assim é tudo tão vem uma dificuldade você está tranquilo porque você sabe que você vai conseguir superar e que dias bons vão e vêm não é que está tudo mil maravilhas não mas essa sensação de eu não diria controle mas de normalidade de tranquilidade de equilíbrio controle de si próprio eu quero dizer não da situação isso para a grande maioria das pessoas é a normalidade é o dia a dia é o que a maioria de quem está nos assistindo vive no dia a dia e para a gente é algo assim tão fabuloso tão significativo então isso é um resumo para mim do que é o que significa estar passando por tratamento relacionado à saúde mental bonito sério bom te agradecer obrigado vocês tratar desse tema em um espaço como esse é justamente o que a gente está querendo fazer enquanto a gente está é óbvio que político com microfone ainda mais no parlamento é porque gosta de falar se não estava em outro local tem que gostar de falar só que esse tema é um tema que é incômodo falar principalmente quando a gente trata de coisas questões pessoais enquanto outros tratam também nós precisamos não ter medo nós precisamos admitir o que passamos acho que as pessoas ao nosso redor quanto mais a gente fala e as que realmente nos amam são justamente as que vão segurar a nossa mão a Ana falou sobre como não gastar tanto com terapia e tudo mais é verdade eu mencionei antes que os CAPs são no Brasil os Janontes também costumam falar isso que a gente investe muito menos do que deveria e nenhum país investe o que a Organização Mundial de Saúde sugere nenhum o Brasil não investe mas nenhum também investe mas a gente sabe que países pobres investem muito menos ainda então acreditar que realmente o que nós não temos ainda no setor público não imagine que é somente também a única saída essa ideia de você conseguir como a Tabata colocou conversar com as pessoas de você ter coragem dizer o que você não dá conta de você ter coragem de expor as pessoas ao seu redor as suas fragilidades é justamente quando o outro também vai expor dele e vai te dizer algo que funcionou a gente não está falando somente de remédio a gente está falando de apoio a gente está falando de ajuda a gente está falando de dar as mãos em algo então eu penso que essa frente ela é muito humana ela tem um espaço e deve ter um espaço na mídia na imprensa nas redes sociais onde justamente outros temas ideológicos não chegam porque a gente está tratando aqui realmente da criança do idoso da pessoa que gosta de animal da pessoa que não gosta da pessoa que faz isso que não faz aquilo da pessoa que come tal coisa não tem exceção para esse tema não tem uma pessoa que esteja protegida protegida ou completamente blindada de uma depressão de uma ansiedade de um diagnóstico possível de borderline de bipolaridade e de tantas coisas que precisam de uma atenção dentro de casa fora de casa médica psiquiatra psicológica de todas as ordens então vida longa é a sua frente fico feliz em estar com esses colegas de trabalho com esses companheiros de luta e aqui especialmente para a gente poder dizer que é talvez um marco dessa frente estar aqui hoje também com certeza conseguiu achar? consegui primeiro para quem quiser acompanhar as coisas que a frente está fazendo é frente da saúde mental nas redes sociais quem está precisando de ajuda nesse momento tem o CVV que é o centro de valorização da vida 188 você pode ligar nesse instante cara não estou bem é uma coisa emergencial preciso de ajuda liga 188 acho que essa é uma mensagem importante e aí meu time que é 10 mandou aqui a gente fez um tipo um guiazinho de como você solicitar apoio via SUS cara eu quero fazer terapia a gente vai lutar para que esteja mais disponível mas a gente fez um guia e eles também me mandaram aqui uma lista de ONGs que fazem atendimento psicológico gratuito então Vilela se vocês puderem colocar essas informações das ONGs que fazem esse atendimento vai ter na descrição e como que você solicita ajuda pelo SUS a gente fez esse trabalho e aí lembrando cara é emergencial liga 188 não espera exatamente Vilela para finalizar eu quero te agradecer e só trazer uma última fala para quem está nos assistindo dizer que vocês também podem contribuir de uma maneira que vocês nem imaginam uma maneira tão simples como por exemplo a gente evitar utilizar expressões como por exemplo quando vai fazer uma ofensa alguém tem problema mental fulano é doidinho às vezes sem perceber a gente cai nessas armadilhas então talvez um primeiro passo simples que está ao alcance de qualquer um é a gente evitar a estigmatização e saber porque esse programa está sendo ao vivo agora mas vai ficar vai ficar no youtube então você pode estar assistindo pode estar passando por um problema muito complicado que você acha que não vai sair de jeito nenhum todos nós na mesa já falamos que passamos por isso e provavelmente vão passar por outros problemas que você não está sozinho nessa vai ter na descrição aí as informações que a Tabata falou e conta com um amigo conta com quem você tiver liga para CVV senão eu estou sozinho beleza? é isso e Vilela obrigada por abrir esse espaço saúde mental ainda é um tabu não é todo podcast que topa abrir as portas para falar sobre isso e só sobre isso então obrigada mesmo e obrigada Janone e Célio por liderarem essa iniciativa nossa de quebrar esse tabu e falar sobre isso eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês e desculpe o pessoal que está no chat perguntando sobre outras coisas xingando e falando uma coisa a gente se propôs a falar sobre saúde mental depois eles voltam aqui para responder sobre outras coisas sempre que devem estar perguntando as mais diversas coisas aí obrigado demais aqui tu é contigo aí galera é o seguinte se você chegou até aqui não deu seu like ainda você está moscando então dá um like aí se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas tá certo? exato e aí se você chegou até aqui para você provar agora eu quero ver como que o pessoal prova que chegou até o final dessa live para você provar que chegou até o final comenta aí para a gente dê o primeiro passo dê o primeiro passo é isso aí pensei que você ia colocar Tinder Tinder em Fortaleza eu acho que Tinder em Fortaleza era melhor ninguém vai entender nada é, coloquem Tinder em Fortaleza porque o pessoal não vai entender num programa de saúde mental e aí vai ter que assistir a live inteira valeu gente fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau 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 E aí